Misturaram raiva com gasolina Jogaram querosene na adrenalina Cenário de revolta civil Vitória pra quem acordou agora E vida longa pra quem nunca dormiu Tamo junto no foco Ganhando as ruas como se fosse um bloco Gigante mas sem batucada Gente revoltada se sentindo mal representada Puxaram o pílulo da granada E agora o bagulho ficou sério Vozes gritam contra o retrocesso O grito é coletivo, vem da rua e se reflete no congresso Mais que vinte centavos o preço dá indignação Manipulação, corrupção, falta de decoro O braço armado faz cordão de isolamento E baixa o couro Olhos lacrimejam e alguém segura o choro Fudeu, vai ser assim A cada escândalo Quem quer que a farra chegue ao fim Não é fândalo O monstro que acorda e sai do posto de otário Quando percebe que tamo longe de ter um país igualitário O povo unido Sem sigla de partido Independente Coração valente O orgulho ferido Com uma representação que não representa Sem representatividade que não se apresenta A gente enfrenta Só fica na pista quem aguenta O corrupto se esconde e da responsa se ausenta Nosso partido São corações partidos A raiva tá inclinada pros verdadeiros bandidos Esquerda não contemplou Direita ignorou Acorda, lava a cara que o gigante acordou E que não durma E forme muito mais do que uma turma Uma corrente Brasil pra frente Tá no cartaz Tolerância zero Pra quem faz a guerra e fala de paz Cobrimos a trama Muita grana nessa lama Formando o negro drama Pique o zama Que tem gana Pra detonar quem engana A rua clama O povo chama Se não muda Tipo estuda Não muda o país Portado retumbante É a nossa raiz Ninguém dorme Se tá vivo Se informe Vem pra rua Reivindicando Seus direitos Cifis Os de fé Tamo aqui Preparar Pra invadir Balançou Se não tá firme Vai cair Siga-me Pra frente Intime Mais gente Desafia nosso peito A própria morte Gigante Pela própria natureza Combate a pobreza Não combate A concentração De riqueza Que sufoca O cidadão Comum Quando o ódio dominar Não vai sobrar nenhum Ignorado A nossa opinião Agora vão ter que aturar A nossa união Cada um carrega em si Sua missão A pressão Continua Posição de um povo Que se descobre O armamento E não recua Só quando chega o zome E larga o cais Dispersa a manifestação Que era de paz Distribuindo o cardápio De porrada Gas lacrimogênio Querosene Cacetada Bala de borracha Parte da imprensa Esculacha Desqualificando Quem participava Da marcha Gente baixa Que se encaixa No perfil De quem paga a taxa Tá todo mundo olhando E a rua escraxa Poder público Pressionado Pelo poder popular O avanço da massa Assusta e faz recuar Questionando Encurralando Na parede Mídia alternativa Que compartilha na rede A falta do progresso Polícia com excesso Quem responde a processo Corrupção é regresso É uma cusparada Na cara do brasileiro Que discorda Da orgia Feita com nosso dinheiro E a resposta política Caxe de pimenta Não aceita crítica Não representa Quem mentiu Não representa Se omitiu Não representa Não cumpriu O que prometeu Não me representa Ação truculenta Revela o estado crítico Um pouco de sujeira Dentro do jogo político Muito barulhento Como um solo de guitarra O som da multidão Anunciando o fim da farra Se não muda Tipo estuda Não muda o país Obrado retumbante É a nossa raiz Ninguém dorme Se tá vivo Se informe Vem pra rua Reivindicando Seus direitos Simples Os de fé Tamo aqui Preparado Pra invadir Balançou Se não tá firme Vai cair Siga-me Pra frente Gente-me Mais gente Desafio A nossa puta Própria morte 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 Própria morte